Olá a todos! Takashi é pescador, entre outros, com um roteiro maravilhoso. É uma obra de comédia muito divertida, são risadas garantidas a cada volume. Newton possui um traço limpo e claro, porém muito detalhado. A cada volume é introduzido um ou mais personagens, porém cada volume pode ser lido individualmente, o que é um ponto diferencial dessa obra. São várias histórias com muita comédia. As piadas que Newton usa sempre arrancam risadas, não importando que o leitor já tenha lido ou não, sempre irá rir. Eu me apaixonei por Lunchtime, e sem dúvida que todos que adquirirem irão amar cada detalhe, pessoal. E aí E aí Newton criou conceitos inovadores para cada personagem, como a sereia e o mico que se locomove em terra seca sem o uso de pernas, e sim com sua cauda. Ou mesmo o conceito de vampiros no universo de Nice Time, onde não existe vampiros impuros, uma mordida de um vampiro não se transforma em vampiro, isso é genial. Cada personagem tem suas características bem acentuadas, é impossível não se apegar aos personagens. As artes das capas são incrivelmente condizentes com o conteúdo de cada volante. Uma vez que você lê um volume de Nice Time, irá sentir sede de mais e mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Diga-se de passagem, é uma edição muito séria, porém ainda temos muita comédia. Antes vimos como os personagens conviviam em Makai, mas nessa edição vemos como eles lutam. As lutas elaboradas por Newton impressionam, com muita destruição em cenas que são lindos retratos. Nesta história pode-se ver todo o trabalho que Newton teve, desde a elaboração do roteiro que é impecável, passando pelas cenas das lutas bem estudadas, indo até a temática de games e a interação com cenários. Tudo é muito bem construído como os costumes de Newton, sem dúvidas de encher os olhos. Um trabalho excepcional, meus parabéns Newton! Lunchtime está em publicação, por falar nisso, já aguardo as próximas edições, ansioso. Os links para se adquirir Lunchtime estão na descrição, assim como suas fanpages. Agradeço de coração ao Newton Simas por proporcionar ótimas horas de leitura, e por essa obra-prima, sem dúvida uma relíquia mundial. Obrigado por assistir, e tenha um bom dia!